Ô, Sérgio, já tá com o homem aí? Cadê o homem? O Coutinho já tá conosco. Então, Ronaldo Coutinho, diretamente de São Joaquim. Ô, Ronaldo, ontem você mandou um vídeo à noite e tava 3.4 graus em São Joaquim. A temperatura tava subindo, é isso? Não, tá abaixando. Abaixando? Não, ontem. E agora? Ah, não. Agora tá quente. Agora eu tô com 21 e meio. Nossa, ó que coisa louca. Então, mas qual é a tendência? Você tem uma ideia? É a maior temperatura desde o dia 27, 26 de abril. Ó, aí botou a roupa pra aquará, né? A esposa fez isso, né? É, mas é só hoje, porque quando chegar mais ali na boca da noite, amanhã, já vai tá quente de novo. Vamos tá aí com temperaturas de quente e não frio. Amanhã, nesse horário, eu acho que já vai tá uns 15, 16 graus. E no sábado já vai tá abaixo de zero. Ô, louco. De novo? Ah, aqui é frio, né? Não, mas enfim. Essa chuva, você tá acompanhando a entrada dessas duas chuvas que estão previstas aí pro Rio do Sul, pro sul do país aí pra vocês. Uma delas chega pra nós aqui em São Paulo? Chega. Essa que tá agora na sexta-feira, ela já começa hoje ali na parte oeste do Rio Grande do Sul, aquele bico do Rio Grande do Sul, em direção a Orobaiana, já pode ter chuva entre a tarde e a noite de hoje, e já pode ter alguma coisinha por lá. E aí, na madrugada de sexta e ao longo da sexta-feira, a frente atravessa a região sul, dá até pra ir colocar já o mapa ali, atravessa a região sul, trazendo aí condições de tempo assim instável, e depois ela pega São Paulo, eu acho que ali no finalzinho da tarde, entre meio, final da tarde pra noite, ela começa a pegar as áreas próximas do São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, vamos assim, ela entra no Brasil, por Uruguayana, agora à tarde e noite de hoje, na sexta-feira ela atravessa o sul, pegando também o Mato Grosso do Sul, organiza a bagunça de chuva ali na região da Bolívia, ali na área de Rondônia, Acre, Sudoeste do Amazonas, pega ali a parte sul e oeste do Mato Grosso, região do Cuiabá, em direção a Cáceres e Pantanal, e vai atravessando e pegando também o Norte Paraná, São Paulo, eu acho que a capital paulista mais provável é no sábado, então entre sexta e sábado ela passa por São Paulo, não é aquela brastempe de chuva, até porque nessa época do ano não é normal, chuva é muito, mas ajuda bastante. E aí depois entra o ar frio, trazendo uma queda brusca da temperatura, principalmente mais ou menos ali do centro do Paraná pro sul. Vai ter geada, vai ter temperatura negativa, mas tudo dentro das áreas tradicionais. Então, o Rio Grande do Sul com geada ampla, grande parte de Santa Catarina, e a parte ali de Guarapuava, Palmas, Mangueirinha, Pato Branco, Beltrão, perto ali de Inácio Martins, União da Vitória no Paraná. Olha, do milho safrinha, a única região que poderia ter uma chancezinha de alguma geada, talvez ali a região de, deixa eu ver aqui, ali de perto de Cascavel pra baixo, mas não acredito que vai ter problema não. E alguma coisinha isolada também ali no Paraguai. Então, vai fazer frio. O sábado é frio, com tempo bom, e o domingo é frio, com tempo bom. Também esfria bem no sul do Mato Grosso do Sul. Se tiver alguma geada na região do Naviraí pra baixo, é coisinha, uma manchinha aqui, uma manchinha ali, sem consequência. Mas é o frio mesmo. E aí esfria no domingo em São Paulo, sul de Minas, nessas outras áreas. Vai chamar a atenção, sabe o quê também? O frio na Bahia. Hoje, não sei qual foi a cidade, deu 9 graus ali perto de Vitória da Conquista, em 9, 10, 11 graus em várias cidades do interior da Bahia. Tem feito frio por lá também. O pessoal acha que no Nordeste não faz frio, mas também faz frio. Então, o sul vai ter chuva, pode chover forte no Rio Grande do Sul, inclusive até com alguma trovada com granizo, vento, algum transtorno pontual amanhã. Pouquinha coisa em Santa Catarina, se tiver, e de alguma coisinha também no Paraná. Ela atravessa o estado do Paraná todinho. Chove mais da metade pro oeste. Da metade pro leste, chove bem menos. Santa Catarina também. Algumas áreas do oeste, centro e serra, algum volume bom de chuva. Onde mais chove é no Rio Grande do Sul. Não sei se o mapa já está apontando. Está na tela, está na tela. O tempo todo. Então, vocês olham ali que o Paraguai, o centro noroeste do Rio Grande do Sul, a região próxima a Porto Alegre, aquele vermelhinho ali é onde tem um volume maior de chuva. O verde é pouca chuva, o azul é chuva fraca, e aí quando vai indo pro vermelho, vai aumentando a intensidade. E tu vê que na anomalia fica o quê? Acima da média. Não chegamos lá. Não chegamos lá. Peraí, Coutinho. Peraí. Peraí. Não chegamos lá. Deixa eu deixar o controle pro Sérgio, que ele tem o controle junto com o Davi, dos mapas. Você vê, Sérgio, que tem informações importantes pra São Paulo. E a Elayne Ferreira tá aqui desesperada, tá perguntando... Não, mas vocês estão vendo o mapa de anomalia de temperatura, não de chuva. Pois é, então. Por isso que eu vou deixar pro Sérgio controlar com o MacGyver. A Elayne Ferreira tá perguntando se vai ter chuvas pro centro de São Paulo. E, pelo amor de Deus, se vem frio forte nesses 20 dias pro centro de São Paulo e Triângulo Mineiro. É a pergunta da Elayne. Eu deixo com você, Sérginho. Obrigado aí, doutor. Sim. Doutor Coutinho. Peraí, peraí. O número do mapa é o número 3, o do Sul. Isso, tá. Isso aí. Sobre controle. E também, daqui a pouco, é o Sérgio. Maurício Belinella, hein. Tá bom? Ele tá colocando que entre o final de junho e início, vamos dizer assim, entre 27 e 28 de junho até o dia 10 de julho, dentro desse período, é possível que a gente venha ter uma onda de frio forte que possa pegar ali o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a região de Minas Gerais. Aí, se vai ou não vai ter geada, se vai ser intensa ou não intensa, isso 3, 4, 5 dias antes. Mas já tem indicativo de algum frio forte no final de junho e início de julho. Essa onda de frio que chega agora, ela vem o quê? Ela vem atingir principalmente o sul do Paraná, de Guarapuava, pro sul. São as áreas tradicionais que normalmente fazem frio quando passam essas massas de ar frio. O frio é mais forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e, obviamente, Uruguai, Paraguai também, vai pegar frio. Então, a chuva vai passar aqui. Agora, se eu lendo o mapa certo, vocês observam que pega ali, ó, pega toda essa chuva do Mato Grosso do Sul, basicamente, é amanhã. Aqui, ó, no Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, esse volume de chuva é quase que tudo amanhã. Ao longo do dia, só naquela partezinha do extremo oeste do Rio Grande do Sul, é que a chuva vem hoje. Ela está se formando. A frente fria está vindo meio seca pela Argentina. Ela vai começar a ganhar umidade, ganhar intensidade, quando estiver chegando no Uruguai hoje. E, a partir de hoje à tarde e noite, começam a aparecer alguns lucros de chuva no Rio Grande do Sul, na parte oeste. E aí, quando chegar mais à noite de quinta e decorrer da sexta-feira, ela atravessa toda a região sul. Então, nós vamos ter chuva, trovada, algumas ocorrências de trovada com granizo e vento, algum transtorno bem pontual. A maioria são aquelas trovadas que, para a maioria da população que tem medo, tem pavor. Mas, na maior parte, sem problema nenhum. Um ou outro ponto dos três estados do Sul vai ter algum problema com granizo, com vento, com chuva, os três juntos. A mesma coisa... Mas é chuva abaixo da média ou não, Ronaldo? Com larinha, essa chuva vai ficar abaixo da média ou dentro? Nesse período de cinco dias, tu vê que ele coloca acima da média. Por quê? Porque a média é baixa. Não é que vai chover muito, muito. Vai ter locais no Rio Grande do Sul com 50 milímetros, 40 milímetros, 30 milímetros. Santa Catarina, alguns com 15, alguns com 30, outros com 5. Tu vê que, na parte, por exemplo, metade leste de Santa Catarina, chove pouco. A metade leste e norte do Paraná, chove pouco. São Paulo, a chuva é um pouquinho melhor ali da altura de... Acho que Marília, pega próximo de Campinas, para o oeste, em direção ao Presidente Prudente, aquela região lá do extremo oeste de São Paulo. O Mato Grosso também vai ter locais que uma boa chuva, outros menos. Chove mais no Paraguai, que atrapalha alguma coisa de colheita. Ali no noroeste do Rio Grande do Sul também. Mas não é assim. No geral, é uma chuva fraca, moderada, com pontuais fortes. E no Cunha de São Paulo, na maior parte, é fraca, com algum pontual mais forte. Uma ou outra pancadinha mais forte em São Paulo pode ter. Tu vê que no Triângulo Mineiro está o verde, na área do café está o verde, no Rio e no Espírito Santo está o verde. São chuvas com baixo volume, na maior parte. Sempre tem um pontinho aqui, um pontinho ali, que extrapola. Então, o importante é que vem chuva. Sim, sim, o mais importante é isso. Molha a vegetação, garante um pouquinho, alguma coisa de pastagem, evita algum foco, apaga ou evita algum foco de incêndio. É sempre bom. Não é o ideal, mas é sempre bom. No outro mapa da anomalia, até o dia 28, tu vê que vai ter outra chuva ali na Bacia do Prata, que está dando um pouco acima do normal, no Rio Grande do Sul também, e Santa Catarina e Paraná, Mato Grosso, volta a chover abaixo da média. Então, vai ser aquela oscilação de junho, a segunda metade de junho para frente, vai gradualmente diminuindo a frequência e a intensidade da chuva. Está indicando um mês de junho mais seco. Que, de certa maneira, não tem nada de excepcional, porque grande parte do país realmente reduz a chuva no mês de julho. Só do meio do Paraná para baixo é que preocupa, porque normalmente é um mês que chove bem aqui na maior parte do sul. Está certo. O Davi soltou o mapa da região norte para a gente observar também. Já vamos direto. Então, pode manter esse mapa último que você colocou, Davi? O Ronaldo vai comentar do norte para frente. Esse aí é o sul. Isso, isso aí. A gente está com o mapa agora da região norte e Brasil central para o norte. Na tela, Ronaldo. Na parte do Brasil centro-norte, começando pela anomalia branco, normal. E o que é o normal? Chuva é pouco em grande parte dessa área onde está branco. O marrom é chuva abaixo do normal. Quanto mais próximo do marrom escuro, mais abaixo do normal vai ser. E aí o verde é acima da média. Onde é que preocupa mais o verde? É ali na região de Recife, Aracaju, Maceió. Aquele cantinho ali do nordeste, onde já está muito úmido, qualquer chuva acima da média, a média ali é alta. Então, ali sim preocupa. Mas grande parte do norte, a chuva não vai selar essas coisas. Tanto que no acumulado dos quatro dias embaixo, ali dos cinco dias, do dia 16 ao dia 20, nós temos o quê? Uma chuva maior em Roraima, norte do Pará, norte do Amazonas, e principalmente a preocupação ali, Recife, Maceió, Aracaju. Principalmente hoje e amanhã para a região de Recife, e talvez amanhã e domingo para a região de Maceió para baixo. Então, aquele cantinho do nordeste é onde a chuva pode ser mais preocupante. Grande parte do nordeste chove pouco. Chove mais na região da Sealba, leste do Pernambuco, leste da Paraíba, inclusive até algumas áreas do sertão, Alagoas, Sergipe, e começa a voltar lentamente a chover na região de Cisal, que já está precisando em algumas áreas. No restante, aquela área branca, cinza, é pouca chuva. E tu vê que ele forma um canal de umidade, ali que pega a região do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a consequência da passagem da frente fria nessa sexta-feira. Boa parte dessa chuva também é na sexta-feira. E lá no norte, quanto mais próximo, acima do Equador, maior a intensidade da chuva. Abaixo do Equador, chuvas mais isoladas vai ter, mas algumas áreas passam sem. Onde tem o verde e o cinza, é chuva irregular. Num canto chove bem e no outro não chove nada. E o branco, se tiver chuva, é lucro. Tu vê que Brasília, Goiânia, Palmas, o centro-sul do Maranhão, grande parte do Piauí, da Chapada Diamantina para o oeste da Bahia, grande parte de Minas Gerais, tudo praticamente sem chuva. De agora até o fim de semana. Tá certo. Bom, você já falou sobre a temperatura, mas rapidinho, Davi da Luz vai dar uma piscadinha naquele primeiro mapa, que é a questão da temperatura. Aí a pergunta que fica é exatamente. Cai a temperatura a partir desse final de semana? Vem geada junto? Só esse ar frio que vai permanecer, principalmente na região sul, sudeste, parte aí do centro-oeste? E Bahia, né? É, no sul nós vamos ter geada, sim, geada forte. Aqui em São Joaquim, na Serra Catarinense, no domingo, pode ficar de 4 a 8, abaixo de zero. Hoje deu 3 a 6, deu 3 a 1, abaixo de zero. Deu geada em perto de Criciúma, que para mim foi até uma surpresa. Eu até no meu Twitter, lá no vídeo, ali no Rincão, uma geada num campinho de futebol perto do mar. Deu 5 graus naquela região. Aqui na Serra Catarinense, deu 3 a 1, abaixo de zero em painel. Deu, se eu não me engano, 2 ou 3 negativos ali na região de Ausentes. E deve ter dado perto de zero na região de Palma. Deu geada nos três estados do sul. Mas geada mais ampla vai ser no domingo e segunda. Da altura de Guarapuava, região de Mangueirinha, Palmas, Beltrão, Pato Branco, grande parte do interior de Santa Catarina, grande parte do interior do Rio Grande do Sul, no domingo e de maneira mais isolada na segunda. Abaixo de zero, já no sábado à noite. No sábado de manhã já pode ter geada na campanha. Uruguaiana, a região ali da fronteira com o Uruguai. E no sábado à noite, a geada vai se espalhando ali pelas 10, 11 horas da noite. E amanhece com geada em grande parte do centro-sul do Paraná para baixo. Algumas áreas do sul do Paraguai também, Uruguai. No Mato Grosso do Sul, até não dá para descartar uma ou outra, mas não acredito em danos. Aí em São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, o sul de Minas só vai dar uma esfriada normal de inverno, sem muita consequência. Frio forte, que eu estou imaginando, é aquele verde ali, aquele mapa da direita, no dia 25 ou dia 1º de julho, que está sinalizando a entrada de uma massa de ar frio que pode ser forte a partir do finalzinho de junho e começo de julho. Não está ainda bem definido, mas está sinalizando que alguma coisa grande pode vir no final desse mês e início do outro. Se realmente vier, aí pode ameaçar de novo a área do milho, quem sabe, mais lá na frente, o café. Mas acho que a gente vai saber quando. Deixa eu ver aqui. Acho que lá pelo dia quarta, quinta da semana que vem, é que a gente deve ter uma ideia melhor sobre essa provaganda de frio. Tem um aqui que perguntou do Ceará. O Ceará está começando a reduzir a chuva. Se tiver, é bem pouca. Mas não plantando capim. Agora não disse aqui. O Levi e o Oliveira não disse onde é que é. Vamos? Não, mas é isso. Ronaldo, vamos fazer o seguinte. A gente adiantou um pouquinho aqui. Adiantou? Não, atrasou um pouquinho o nosso horário. Enfim, amanhã você volta com outras informações, mais atualização. Quero te agradecer, como sempre, a disponibilidade de falar conosco, pleno feriadão. Aliás, você não para sábado, domingo, feriado. Não para também. Ali dá direto. Todas essas informações, atualização no site oficial do Ronaldo Goutinho e também no site oficial do Tempo e Dinheiro. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela participação. Até amanhã. Igualmente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.